Os riscos de dirigir na contra mão são conhecidos, mas você sabe qual é a penalidade para essa infração? Eu sou Sidney Souza, seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Dirigir em sentido proibido é uma infração de trânsito prevista no artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Ela é considerada gravíssima e acarreta 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do infrator, sendo punida por uma multa de cerca de R$ 293. O condutor de veículos conhece a placa de trânsito que representa sentido proibido. Ela informa a proibição de seguir em frente ou de entrar na pista ou área restringida pela sinalização. Quando percebemos essa placa, mentalmente corrigimos nossa rota, porque conhecemos a lei e os riscos envolvidos. A correção da rota é chamada de conversão. Ela é muito mais que o ato de mudar a direção. É uma atitude consciente de quem conhece os perigos de desobedecê-la. O Código de Trânsito está para a condução de veículos, assim como a Bíblia está para a condução das nossas vidas. No entanto, guardando-se as devidas proporções, sabemos que as diferenças entre esses dois códigos são significativas, sendo a Bíblia muito mais ampla e completa. Todavia, quero utilizar esses dois expedientes para fazer uma rápida ilustração. No trânsito, a desobediência infligirá multa no infrator e a insistência no erro em perda da permissão para dirigir. Na vida, a desobediência infligirá multa na consciência do pecador. Só que, ao contrário da multa de trânsito, essa será tão cara que nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Apesar disso, muitas pessoas não vão mudar, mesmo sabendo que estão numa rota de polisão e continuarão conduzindo suas vidas pela outra multa. Se fossem no trânsito, elas não iriam muito longe, nem dariam meia-volta sem causar problemas. Entretanto, Deus tem sido paciente e muito longânime com você que anda na contramão da vida. A pergunta que você deveria fazer a si mesmo é, quando essa paciência vai acabar? Por enquanto, a conversão é permitida para que você encontre o caminho com Deus. Ninguém poderá se justificar diante do juiz, dizendo que não conhecia a lei ou que não acreditava nela. Tal infrator terá a CNH caçada. Ou pior, se continuar dirigindo a contramão, poderá se envolver numa gravíssima colisão. Porém, Jesus Cristo é o advogado que veio mudar essa sentença. Ele pode livrá-lo de todas as suas multas. Ele também disse, eu sou a única autoestrada até Deus. Se você crer nele, suas multas estarão perdoadas. Mas atenção, se você o rejeitar, a justiça será dura e implacável. Então, por que você continua arriscando? Entregue sua vida a Jesus e pare de andar na contramão. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6